Olá amigos do Logos Apologética, vou iniciar aqui uma série de audiotubes demonstrando alguns mitos ateus contra o cristianismo. Muitas vezes a simples menção de um ser supremo faz com que certos ateus profissionais fiquem muito irritados. Mas eles estão somente fazendo muito barulho por nada, pois várias dessas diatribes recentes tornaram-se bestsellers, mostrando mais uma vez que, mais do que nunca, falar mal e criticar a religião não sai de moda. Na esteira do Código da Vinci, uma série de livros já entraram na onda lucrativa de livros que deturpam ou difamam a religião. Tudo começou com Deus, um delírio, de Richard Dawkins, e foi seguido por Carta a uma nação cristã, de St. Harris, e por Quebrando o Encanto, a Religião como Fenômeno Natural, de Daniel Dennett, e mais recentemente por Deus não é grande, como a religião envenena tudo, de Christopher Hitchens. Esses bestsellers são acompanhados por resmas de obras menores. Atestam o poder do ateísmo como o mais novo queridinho da indústria. Embora variando um pouco no tom e ênfase, esses livros têm uma notável semelhança uns com os outros. Em primeiro lugar, todos eles mencionam os piores erros históricos das pessoas religiosas, e exageram e aplicam a todos os cristãos em geral. Assim, aquele humilde monge budista do Nepal é culpado pelos crimes de fanáticos terroristas suicidas islâmicos, e Francisco de Assis e Billy Graham são colocados no mesmo patamar que Osama Bin Laden e o Ayatollah Khomeini. Todas as religiões e seus fiéis são colocadas na mesma panela como se fossem intercambiáveis. Os neo-ateístas não fazem nenhuma tentativa para distinguir entre o fanatismo religioso e a crença religiosa. Os autores pulam para a conclusão de que a raiz de qualquer problema não é a deformação radical da religião em questão, mas a crença de Deus em si. Segundo, todos esses autores lançam indiscriminadamente suas campanhas apaixonadas contra Deus. Um dos aspectos mais irritantes desses livros é a estudiosa evitação de argumentos e exemplos que contradizem suas teses preconcebidas. A seleção de dados é tão tendenciosa que muitas vezes tem a sensação de leitura de propaganda barata. De suas citações bíblicas a seus exemplos históricos, os neo-ateus escolhem suas informações dando apenas uma verniz de investigação objetiva. Um exemplo que ilustra bem isso é o silêncio dos autores sobre os muitos benefícios da religião para a humanidade. Os ateus deliberadamente ignoram a montanha de evidências disponíveis, evidência empírica, dos laços de caridade à crença religiosa, especificamente a cristã. A fundação de escolas, hospitais, profanatos, universidades, asilos e ajuda aos pobres em geral marcou o cristianismo desde seu início, mas isso não encontra reconhecimento nas obras dos neo-ateus. Sempre que eles são forçados a reconhecer alguma boa ação de uma pessoa religiosa, eles são rápidos em dizer que tal obra de caridade ou essa benevolência foi feita apesar de sua religião e não por causa dela. O mantra dos neo-ateus é pintar tudo do preto o mais absoluto possível, sem chance de tom cinzas. Eles agem como aquele Big Brother do 1984 do George Orwell, reescrevendo a história segundo seus preconceitos. Terceiro, apesar da fachada de novidade apresentada por esses autores, não há realmente nada de novo nesses argumentos que eles apresentam. Parece que só agora descobriram Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche ou Charles Darwin e apresentam suas conclusões como se tivessem descoberto o santo graal, quando na verdade esses argumentos foram muitas vezes refutados e superados há mais de 150 anos, desde que esses pensadores tiveram lá o seu apogeu. O resultado é que eles apresentam suas críticas requentadas como a atitude da confiança de um esgrimista dizendo touché, touché a toda hora e que não impressiona ninguém, nem seu adversário. O fato é que por mais que eu tente, eu não consigo encontrar nesses livros dos neo-ateus um argumento pró-ateu que já não tivesse sido melhor exposto por Voltaire, Comte, Furbach, Marx, Husserl ou próprio Freud e que já receberam ampla aceitação e também completa refutação. Isto é especialmente importante para aqueles que querem saber se esses novos ateus descobriram alguma falha fatal no cristianismo e na religião em geral e que poderiam derrubar a crença religiosa. Na realidade, é apenas a reciclagem de um material deteriorado e mofado com uma nova roupagem. Nos próximos vídeos, eu vou abordar algumas das críticas recorrentes contra Deus e a religião encontradas nos argumentos neo-ateus. Embora eu esteja respondendo às objeções de ateus, esses vídeos não são especialmente para eles. Eles são para os católicos e outros cristãos que se sentem ameaçados por esses livros que estão à procura de respostas para compartilhar com seus amigos ou outras pessoas que possam desafiá-los sobre esses pontos. Espero fornecer-lhes as respostas que procuram e, desta forma, responder a chamada do grande apóstolo Pedro que exortou os cristãos. Estejais sempre prontos a responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. Muito obrigado! 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 Obrigado!